Agora é oficial, tá gente, é oficial, o Silvio Santos, ele não se encontra em estado crítico, informa SBT após boatos, muitos boatos que tá saindo aí na internet, tá falando que o Silvio Santos tá indo dessa pra outra, né, já não é a primeira vez que isso acontece, né gente, desde a vez que o Silvio Santos é internado por qualquer coisa, falam que ele tá em estado crítico, e agora de novo, né, mais uma fake news aí, que tão espalhando por aí, dizendo que ele tá em estado crítico no hospital, que não sabe se vai voltar dessa, enfim, Deus sabe de todas as coisas, né, eu gosto muito do Silvio Santos, faz parte da minha vida, né, lógico, de todas as pessoas que acompanham o Silvio Santos assim, né, ele faz parte da nossa história, então, saúde, prosperidade pra ele, e que se recupere logo aí, dessa internação que ele está, e é boato, gente, não cai em tudo que vocês escutam, tá?